Pessoal, nós estamos aqui com uma grande oportunidade para você. Você sabe muito bem que a Diálogo Engenharia já começa o ano com tudo, com quatro lançamentos para você, nas melhores localizações, com excelente condição de pagamento, a hora é agora. Vamos começar no Tatuapé? Presta atenção, vitrine Tatuapé Condomínio Clube, como o próprio nome já diz, lazer para todo mundo, lazer de clube realmente, próximo à estação Carrão, Thiago. É isso aí, são apartamentos de 70 metros, dois dormitórios com uma suíte, 92 metros, três dormitórios com uma suíte, tem uma planta maravilhosa de três suítes com 103 metros, todos eles com churrasqueira a carvão no terraço e uma torre exclusivamente residencial. Aqui você também conta com o diálogo personal. As condições de lançamento estão imperdíveis com mensais a partir de R$ 990. Não perca tempo, antecipe seu lançamento, vem conhecer a nossa maquete na Rua Guaraciaba, número 401, uma travessa da Avenida Conselheiro Carrão. E agora tem Praça Diálogo Patriarca. Atenção, patriarca, porque a diálogo está chegando para transformar a região com a qualidade da Diálogo Engenharia no patriarca. Conta, Thiago. A poucos metros da estação do metrô patriarca, o Praça Diálogo tem pouco mais de 4 mil metros de terreno, com um lazer completíssimo de clube para toda a família e uma praça aos seus pés. Quem tem uma praça como vizinha, faz do verde a sua maior inspiração. São apartamentos de 70 metros, com dois dormitórios e uma suíte, 97 metros, três dormitórios e uma suíte, os dois com uma vaga de garagem. A gente também tem aqui um três suítes de 109 metros, com uma ou duas vagas de garagem. Todas essas plantas com churrasqueira a carvão na varanda. E essas plantas contam com o nosso sistema Diálogo Personal, que você pode personalizar o seu apartamento e receber ele pronto, do jeito que você quer. A gente também tem, nesse empreendimento, estúdios de 24 a 33 metros. Vem cá conhecer. Consulte as condições comerciais. Ó, e chegou a hora de você ter o seu diálogo, sem dúvida. Venha conhecer esse empreendimento que vai transformar a região do patriarca lá na rua Itaucara, número 51. Agora tem Club Station Parque Vila Ema, localização privilegiada. Você vai morar aí, ao lado do futuro Parque Vila Ema, a poucos metros da estação Oratório. Em um terreiro com pouco mais de 3 mil metros, com frente de 94 metros, com lazer completíssimo e com assinatura Diálogo Club. São apartamentos de 1 a 3 dormitórios, de 37 a 88 metros, com uma suíte, terraço com churrasqueira a carvão, uma ou duas vagas. Consulte condições. Venha conhecer esse projeto incrível. Endereço fácil. Avenida Vila Ema, número 1411. Agora tem Passeio Santa Cruz. O lançamento foi um grande sucesso. Mais um da Diálogo Engenharia na região, a 3 minutos a pé da estação. Está pertinho do Shopping Santa Cruz e também da Domingos de Moraes. Privacidade de uma torre única, com lazer completo para você e para a sua família. São apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com uma suíte, de 28 a 87 metros e terraço com churrasqueira a carvão. Aqui a gente também tem o Diálogo Personal. Com mensais a partir de R$ 990, você está esperando o quê para conhecer o nosso lançamento? As condições especiais continuam. Visite o lindo decorado Rua Santa Cruz, número 2360. Quer saber mais? dialogo.com.br